Uma turma de 58 policiais militares finalizaram recentemente o curso de formação de sargentos em Curitiba. A solenidade de formatura foi realizada na última semana na Academia Militar do Guatupê e contou com a presença de autoridades civis e militares e também familiares. Representando a MAI, esteve presente o vice-presidente Coronel Junari Maranhão Busman. Eu gosto muito da minha profissão, me sinto muito satisfeita, estou orgulhosa, adorei realmente agora conseguir mais essa conquista, seguir mesmo a profissão policial militar, galgar mais um passo ali na categoria da policial militar, né, como agora como sargento e rumo ao subtenente, que é o meu objetivo. O curso foi desenvolvido na primeira escola de formação, aperfeiçoamento e especialização de praças e teve uma duração aproximada de cinco meses, com uma carga horária de 750 horas-aula. Existe uma diversidade muito grande das matérias, né, são matérias que perfazem as áreas do direito, área de direitos humanos e assim como disciplinas que decunham o profissional, técnico-profissional que nós chamamos. Abordagem policial, tiro, tática para confrontos armados. Então é a oportunidade que eles têm de se aperfeiçoarem, de adquirirem novos conhecimentos, numa grande gama de áreas, numa diversidade muito grande de áreas que irão inevitavelmente utilizar durante o desenvolvimento da carreira. O período de curso foi muito gratificante, né, a gente teve vários aprendizagens aqui que a gente vai levar para a nossa carreira na Polícia Militar. Assim, são duas situações, a primeira é a dificuldade por ficar longe da família e a outra a questão gratificante por você chegar ao final e concluir o curso. Então são dois momentos ímpares que não tem como explicar, é só quem está aqui, quem frequenta o curso, para explicar a sensação depois de terminar o curso. Durante a solenidade, os três primeiros colocados da turma foram homenageados, um reconhecimento por todo o esforço e dedicação ao longo do curso. A Sargento Elisiane Cristine Fernandes dos Santos foi o grande destaque, conquistando a primeira colocação. É um curso muito difícil, é um período longo, foram seis meses de muita batalha, muita luta, uma rotina muito árdua. A gente estava aqui muito cedo, não tinha horário para sair. Então, realmente, é um curso que a gente precisa valorizar. É muito gratificante e, realmente, eu não esperava. Os novos sargentos passam a ser um elo de ligação entre os cabos e soldados e os oficiais, tendo uma condição de liderança muito maior na sua atuação, seja como auxiliares diretos dos oficiais ou como líderes de outros policiais, dentro da hierarquia militar. Sang-se может osandos da Católica! E aí E aí